Hum, que tal um cachorro quente preparado com recheios especiais? O trabalho dia após dia do chefe é justamente desenvolver sabores que agradam a diferentes paladares. Feriado? Pra eles o ano começou bem antes do carnaval. Um país com a economia abalada da forma que está, com a quantidade de feriados que tem, que eu desconheço outro país com a quantidade de feriados e o carnaval abala também, né, a economia um pouquinho mais. Logicamente que a gente tem que falar mais profundamente que envolve turismo, ele fomenta outras áreas, mas voltando ao pequeno e médio empreendedor, ele sofre também com feriados. A gente vê demissões em massa, a gente vê problemas, a quantidade de desempregados que tem nesse país e os feriados, o carnaval e outros breques que tem no mercado atrapalham também o empreendedor. Aqui nesse restaurante as vendas estão a todo vapor. A equipe não parou nem nos dias de carnaval e a expectativa para o aumento das vendas é ainda maior nos próximos meses. A gente sabe que quando a gente enfrenta uma montanha russa financeira, como foi o caso e está sendo o caso do país, há um período de estabilidade, estagnação. Então esse período eu acredito que vá, se Deus quiser e permitir, eu acredito que vá até o fim do ano. Nós não vamos mais ter quedas bruscas, eu acredito. Depois da estagnação vem o crescimento. De qualquer maneira, o mercado micro volta a funcionar. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista tem boas perspectivas sobre o poder de consumo das pessoas. O que nós podemos dizer é que o consumidor está com uma expectativa muito boa de compras. Então isso aí vem também com a entrada do dinheiro do FGTS, faz com que simplesmente o comércio gradativamente, a partir de agora, venha a crescer e esse ano nós devemos ter um ano razoavelmente bom. O crescimento vai ser lento, mas vai ser gradual até o final do ano. Mariane Dias, para o Jornal da Vida.